Quando os discípulos aqui, todos eles, ouviram isso, diz a palavra de Deus aqui, que ouvindo os discípulos, caíram de bruxos, tomando de grande medo. E outra coisa, eles caíram foi de medo, eles não caíram foi abençoado. Eles não caíram achando que era bênção. Eles caíram com medo, eles caíram de medo, porque entendiam que ia morrer. A presença de Deus é tão grande que ele entendia que ia morrer. Hoje as pessoas estão caindo dizendo que está sendo bênção. E outra coisa, cai e levanta, todo dia precisa cair, todos os domingos precisa cair para se tornar bênção. É uma coisa que é um levanta e cai, é um cai e levanta que não para nunca. E você pode perceber uma coisa também, que igual eu falei para você, que infelizmente eu já fiz isso também, mas graças a Deus, Deus iluminou a minha vida para compreender a palavra de Deus. Por isso que eu mudei, por isso que hoje eu sou um batista convicto, por isso que hoje eu sou um batista convicto, que estou mais preocupado com o que as escrituras dizem do que os fenônomos, do que as coisas. As coisas não são mais importantes, mesmo que outrora a igreja tinha um número maior, mas isso tudo era para enganar o povo. Isso tudo era para chamar a atenção do povo a mim. A minha igreja, o povo vinha para a igreja por causa de mim, não por causa de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado disso, e graças a Deus que hoje eu tenho convicção, eu sou um batista convicto, eu saí da outra denominação, já tem mais ou menos uns, vai fazer 15 anos que eu estou na igreja batista, mas porque se preserva ali o conteúdo da palavra. O mais importante do que qualquer outra coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta ou prática. Nós olhamos a palavra de Deus, e graças a Deus, como dizem alguns colegas, o pastor se converteu. É verdade, eu já era pastor e me converti. E graças a Deus por isso, que eu tive essa iluminação ainda, em tempo, de ver que eu não sou o centro das atenções. Que quem é o centro da atenção chama-se Jesus Cristo. Eu estou dando esse testemunho para você e falando isso, porque é fácil enganar as pessoas. É muito fácil enganar as pessoas, é muito fácil fazer a igreja encher. O problema é fazer o povo ouvir Jesus, porque ninguém quer ouvir Jesus. O povo quer ver fenômeno, o povo quer ver fogo, o povo quer ver nuvem, o povo quer ver espetáculo. Mas o povo não quer ouvir Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado disso, porque o mais importante é ouvir Jesus. É ouvir Jesus, não ouvir homem. E aqui diz que quando ouvindo os discípulos, caíram de bruxos, tomados de grande medo.